I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, I'm a user, I'm a mess, for your love, it ain't new I'm obsessed, I'm embarrassed, I don't trust no one, no one, I'm a mess, for your love, it ain't new Eu tô vendo uma coisa tão linda nos seus olhos Por quê? Meu reflexo, é claro Quero ver você enlouquecer Quero provocar, você vai ver que quando quero algo eu posso fazer Se não me conhece, não duvide, porque quero ver você enlouquecer Calma, Mimosa! Ai, finalmente eu sabia que esse dia ia chegar Olha o recalque vindo Desviei John, é... Acho que eu devia saber que me considero casado com o meu trabalho E por mais lisonjeado pelo interesse, eu não estou procurando por nenhum tipo de... Eu vou te matar, eu vou te matar Todos têm razão sobre você É um maldito psicopata Sociopata altamente funcional Com seu número de telefone Eu vou te matar, eu vou te matar E aí, bebeu? Quem é você? Me chamo Sherlock Holmes O detetive O inimigo do crime É que eu sou bandida Erva venenosa Eu sou uma cobra Pronta pra atacar Eu sou traisoeira Sou flor que se cheira Se mexer comigo Eu vou me ligar Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Quem mandou você se apaixonar Problemação Tem o freio E o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou 2.0 O bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu Ei, senhora! Fica parada, não se mexa! O quê? John, faz tanta ideia Da velocidade que estava dirigindo É claro que não Eu estava no telefone Qual a proposta é pra você? Pra mim? É do governo Menina, que bicha porreta Tu é foda, vice? Eu desci, eu subi Eu desci, eu subi Eu desci, eu subi Eu desci, eu subi Quando eu olhava para o lado Era cara feia pra mim Foi aí que ia cair Minhoca, minhoca Me dá uma beijoca Não dou Não dou Então eu vou roubar Sempre falava de você Ele sabe que você é um idiota Mas tudo bem Porque você é um ótimo médico Que mal te fizeu Mas ele não faz ideia do idiota que você é Que mal te fizeu Saia da minha casa Seu réptil Que mal te fizeu Pra me tratar assim como farrapo É uma mulher Uma mulher? É claro que é uma mulher Você seguiu em frente mesmo, não é? Senhora Hudson, quantas vezes mais Sherlock não era meu namorado Eu não ligo Eu tipo 6, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Eu tô louco Eu tô tremendo, Rosana E o caquitou Você é balão Se abraçando Sem medo da explosão E o caquitou Tem medo daabolic Tem medo da